Estamos de volta com o Alerje Debate, hoje entrevistando a doutora Daniela Antello, que ela é professora adjunta de dermatologia da UERJ e essa modelo, apresentadora, portadora de vitíligo, Gabriela Medeiros. Gabriela, nós fomos para o intervalo comercial quando a doutora falava sobre tratamentos e como acontece a dinâmica disso, que há essas três vertentes. Você já foi submetida a algum desses tratamentos e sentiu alguma melhora? Como é que é o teu histórico? Bom, eu já fiz inúmeros tratamentos, de tudo, quase tudo, né? E quando eu era mais novinha, com uns 12 anos, eu fazia tratamento, acho que a doutora deve saber, com a protopique e realmente isso tinha o efeito. Logo depois parou, eu cheguei também a tomar a injeção de corticoide, então eu tomava injeções nos olhos, nos cotovelos, nos joelhos, nas manchinhas, né? Você tem a lei dos olhos no cotovelo e no joelho? Você tem a lei dos olhos? E eu acabei desistindo mesmo, depois de alguns tratamentos. Fiz alguns caseiros, aqueles que todo mundo indica, mas tratamento mesmo que surtiu efeito foi bem no comecinho da doença, que foi com a protopique. Explica pra gente o que é protopique e eu te perguntei se você tem a incidência do vitíligo além dos olhos, nos cotovelos e nos joelhos apenas, quer dizer, são os três lugares que eles se manifestam em você, né? Sim, eu também tenho atrás das orelhas, um pouco nos dedos e nos pés, é que esses eu sempre esqueço. É, eu fiquei com a sensação de que são nas extremidades, né? Porque nas pontas dos dedos, nos pés, atrás das orelhas, quer dizer, tem alguma coisa a ver com ser com extremidades do corpo? Cotovelos... Quer que eu fale? Posso responder? Pode, pode sim. Eu queria saber o que é protopique também. Uma das duas me conta. O vitíligo, ele tem algumas formas clínicas, né? A gente tem basicamente dois tipos, o segmentar, que ele afeta uma parte do rosto ou uma parte do corpo e ele não tende a progredir, uma forma comum em criança. E tem a forma não segmentar. Na forma não segmentar, a gente tem o vitíligo que a gente chama de vitíligo vulgar, que é um vitíligo comum e frequente, que é esse que pode dar dos dois lados do corpo, então dá num olho, dá no outro, dá nas extremidades, das mãos, dos pés, ponta do nariz, em volta da boca, pode dar na região íntima, dobras, axila, virilha, e sobre machucados, onde a pessoa machuca. Então essa é a forma, assim, o vitíligo vulgar ou generalizado, não segmentar. Em relação ao tratamento, a Gabriela falou que ela utilizou na injeção de corticoide, protopique, não fez a fototerapia. A fototerapia acaba sendo, assim, meio que um protagonista, né? Ali do tratamento. Os crênes ajudam. E aí ela falou, é o nome comercial, protopique, de uma medicação que se chama tacrolimus. O tacrolimus é um medicamento que equilibra a parte imunológica da pele, né? E não tem os efeitos colaterais do corticoide, é bastante utilizado. As injeções, assim, na pele, elas não são recomendadas ali pelo consenso brasileiro de dermatologia. Eu tive o prazer de participar, a gente se reuniu, um grupo de dermatologistas da sociedade. E em relação à novidade... O tracrolimus funciona, doutora? O tracrolimus funciona? É, numa combinação. Aquilo que eu falei, não é monoterapia, né? A gente acaba combinando. E aí uma novidade para falar para vocês, o FDA aprovou, ano passado, o primeiro medicamento, o INCREME, ali aprovado para tratar vitíligo especificamente, mas ainda não tem no Brasil. A gente acompanhou os estudos feitos nos Estados Unidos. É ruxolitinib, o princípio ativo. A gente espera que chegue rápido aqui no Brasil, enfim. Mas é uma novidade ali para falar para vocês, né? É um novo tratamento. Chama-se ruxolitinib. É, esse palavrão mesmo, ruxolitinib. É um medicamento do grupo de medicamentos biológicos, que tem se falado muito na dermatologia, nas doenças imunológicas. E essa palavra, só para deixar bem claro para o nosso espectador e para os outros médicos, seus colegas que estão acompanhando e os portadores de vitíligo, o ruxo, quando nós falamos, ele começa com H ou com O? Ou com R? Com R. R-U-X-O. Ruxolitinib. Ruxolitinib. É um creme. Isso é importante. E ele, por enquanto, só é vendido nos Estados Unidos. É, não, eu nem sei se você começou efetivamente a vender lá. Acabou de ser lançado, né? A gente participou, né? A gente acompanhou ali as pesquisas, né? Ali foi sendo publicado. Quer dizer, a Anvisa ainda nem tomou conhecimento. Não, ainda não chegou, tá? No processo, mas eu acho que, sim, nos próximos anos vai ter coisa nova. E ele é de uso tópico, ele é... Tópico. Tópico. E a senhora, durante o processo de pesquisa, a senhora viu, assim, eficácia? É, na verdade, sim. Não fui eu que pesquisei, foi um grupo de pesquisadores americanos, né? E aí a gente viu, realmente, ali, segundo os estudos, uma melhora. Ô, Gabriela, e você? Quando você está andando na rua, quando você está dentro de um transporte público, na sua escola, no seu colégio, quer dizer, desde os cinco anos, né? Eu imagino a quantidade de momentos chatos que você já teve e teve que engolir. Divide um pouco isso com a gente, até para, assim, numa ação de solidariedade, você que já tem essa cabeça maravilhosa e já superou isso tudo, para quem ainda está em casa, quem está nos assistindo agora e que está com aquela dor, se sentindo discriminado, achando que é só com ela, só com ele. Conta, manda esse recado para quem tem vitíligo e não é feliz igual você? Claro. Bom, é claro que eu vou começar falando que não é fácil, mas fica tranquilo que no mundo de hoje, todo esse trabalho que a gente tem fazendo, dando entrevistas, falando sobre, as pessoas vão conhecer mais o vitíligo e vão entender que não é contagioso, não é um bicho de sete cabeças, é só uma manchinha, então, infelizmente, vão ter pessoas que vão olhar para você feio, crianças, crianças, assim, são maravilhosas, eu amo, mas eu já tive episódios horríveis com crianças, porque eu não me aceitava, a criança me olhou como se eu fosse um monstro, eu me senti um monstro e acabou que as duas choraram, basicamente. Porque criança é bacaninha, mas é cruel também, né? Não, as crianças podem ser cruéis com tudo, se quer implicar, arranja qualquer motivo. Muito cruel, muito, então, essa parte é um pouco complicada, mas não que você vá se acostumar, porque nós não temos que nos acostumar com isso, mas aos pouquinhos a gente vai ensinando, vai mostrando o que é bonito, que não precisa ser um padrão a ser seguido, tem que ser bonito, você pode ter manchinhas, tá, tudo bem, e eu garanto para você, é difícil, mas eu garanto, que se você começar a se aceitar, se sentir lindo, linda, se olhar no espelho e falar, que manchinha linda, tudo vai começar a fluir, e as pessoas vão até parar de olhar, hoje em dia, quando as pessoas olham, apontam, alguma criança fica me encarando, eu já acho que eu estou muito bonita, então, já está tudo bem, mas eu sei que é difícil, mas eu posso garantir, assim, que vai passar, e daqui a uns anos, todo mundo vai conhecer essa doença, vai entender o quanto ela é linda, porque a gente é 1% da população, e eu acho que Deus não faz nada de errado, né, inclusive a gente está no mês dos vitilindos, que é o mês do Michael Jackson, na morte dele, que é o dia do vitiligo, que é dia 25 de junho, então, é muito legal essa entrevista agora, essa conscientização, mostrando para o pessoal o que é, e que não é legal ficar encarando, gente, todo mundo é diferente, e é isso que nos torna bonito, né? Nossa, Gabriela, mas que papel tão importante que você tem como influenciadora nessa doença, você tem que ser realmente a embaixadora do vitiligo no Brasil, porque, inclusive, doutora, achei interessantíssimo esse termo que a Gabriela usou, chamando de vitilindos, eu não sei, eu entendi certo, Gabriela, foi isso mesmo? Você falou vitilindos? Isso, tá certinho, é como nós nos chamamos. Que coisa linda, você faz parte de grupos, você tem alguma sugestão para quem é portador de vitiligo? Você tem algum grupo que a gente possa divulgar aqui? E a TV Alerj é uma TV de utilidade pública, né, totalmente do bem, a gente está sempre antenado, como a doutora mesmo ressaltou no primeiro bloco. Existem alguns grupos que a gente possa compartilhar e as pessoas possam entrar? Bom, que eu saiba, grupo, grupo, assim, formadinho não tem, mas no Instagram tem muitos influenciadores, tem eu, tem inúmeros influenciadores que, se você falar com eles, eles respondem, eu mesmo sou um tipo de pessoa que, se você falar, passa seu WhatsApp, a gente começa a conversar, bate papo, então tem essa interação. Se eu não me engano, dia 1 de julho, vai ter o Vitiligo Day, que é no Rio de Janeiro, inclusive, que aí reúne um grupo grande de vitilindos e você faz esse contato, então é bem legal. É no Rio de Janeiro e é o Vitiligo Day, para quem quiser se informar um pouco mais, é gratuito o evento, então é uma bela forma de conhecer amigos vitilindos e trocar experiências. Que máximo, estou adorando, todo mundo, né, que a gente está descobrindo aqui, né, doutora? E durante, assim, esse final de pandemia, que ainda tem muita gente assustada, existe alguma coisa, alguma dica que a senhora médica, professora, adjunta da UERJ na área de dermatologia, pode nos dar e deixar aqui para o nosso espectador, o que ele pode fazer para minorar os efeitos dessa doença, doutora? Tenho três comentários que eu acho importantes, né, a gente estava falando, né, a Gabriela estava falando ali da questão, né, da aceitação das crianças, né, que as crianças são fofas, são ingênuas, mas podem ser cruéis, sim, e são, não só com vitiligo, eu fico vendo aqui na minha praça, tem uma verruga e a criança que aponta a verruga do outro, aquela coisa assim. E aí, eu acho que passa pelo empoderamento da criança e pelo fortalecimento da criança dentro do ambiente domiciliar, porque é natural que os pais, né, os pais ficam aflitos com qualquer coisa que o filho tenha. Então, claro, enfim, vai procurar se informar, vai procurar, né, ali um aconselhamento do médico, mas eu acho que é importante também que a angústia dos pais não seja passada para a criança, né, porque às vezes aquilo vai numa bola de neve num crescente familiar. Então, isso que a Gabriela falou, né, tipo assim, de falar sobre a criança, o que é a mamachinha, o que tal, né, aquela questão toda, para que a criança saiba e que a criança possa ali, né, no mundo, no dia a dia, né, que o ambiente escolar acaba sendo o dia a dia o mundo da criança, que ela possa se empoderar, né, e que ela não sofra com isso. Então, isso eu acho que é uma coisa importante. E a outra questão, que eu ia falar sobre isso, ah, sobre a incidência no Brasil, né, a Gabriela falou, ah, em torno de 1%, mas só para dizer que já tem estudo no Brasil mostrando que no Brasil é 0,5%, na população em geral é de 1 a 2%, mas tem países como a Índia que tem uma incidência ali maior. Mas aqui no Brasil a gente já tem estudo, o doutor Caio Castro, que conduziu, é um pesquisador de vitilívo, dermatologista renomado do Sul, 0,5% aqui no Brasil, só para dar essa informação. Que delícia, gente, que programa mais esclarecedor, elucidativo. Então, eu gostaria de você, Gabriela, me dar uma sua palavra final, né, encorajadora para os portadores, você, essa vitilinda, e colocasse aqui o seu Instagram, para quem tem vitilívo, que não está ainda nesse estágio de modelo, como você já está, como que a pessoa pode procurar, se você fornece teu WhatsApp, e a doutora também. Quer dizer, os portadores de vitilívo que estão vendo o nosso programa e que querem as suas orientações médicas, que vocês deixem os seus contatos. Então, vamos lá, vitilinda. Obrigada, obrigada. Bom, nós somos todos lindos, eu sempre falo uma frase que é muito real, é, diga não ao preconceito, sim à inclusão, e quando isso acontecer, realmente, tudo vai fluir. Então, nós somos lindos, a doutora falou, aqui no Brasil, somos 0,5% maravilhosos, únicos, como que você não quer ser uma pessoa única, né, a gente faz tatuagens, muda o cabelo, para ela se tornar cada vez mais autêntico e único, e Deus já fez nós assim. Então, é isso, pessoal. Agora o Instagram, para quem quiser falar, contar sua história, dividir, vamos ser amigos, por que não? É arroba make.upvitiligo. Eu também tenho um canal no YouTube, se você quiser assistir os vídeos, eu falo sobre um pouquinho, sobre vitiligo, sobre outras questões também, que chama Conta Tudo Vitilinda. se inscrevam no canal, e eu agradeço essa oportunidade, como eu falei, a gente está no mês dos vitilindos, então, é muito especial essa entrevista, muito obrigada. Ah, eu que estou muito feliz, Conta Tudo Vitilinda. Então, você que quer saber, você que é portador de vitiligo, você que é um médico, uma pessoa interessada, vai lá no canal da nossa querida modelo vitilinda, Gabriela, no Conta Tudo Vitilinda. E a senhora, doutora, como é que as pessoas conseguem chegar até a senhora, e qual é o seu recado final? Então, meu recado final, aqui ressaltando o que a Gabriela falou, vitiligo não é transmissível, vitiligo não é contagioso, a gente precisa desse esclarecimento, é importante nessa questão da aceitação, a decisão de tratar ou não é uma decisão individual, mas é importante também saber que há necessidade de um rastreio periódico de algumas doenças, através de exame de sangue, diabetes, doença tireoideana. E eu estou aqui no Centro de Tratamento de Vitiligo, que é o primeiro centro multidisciplinar do Brasil. A gente tem endócrino, tem psicólogo, tem várias modalidades de fototerapia, tem um laser para vitiligo, e eu é dermatologista. E aí tem o Instagram, porque como o Centro de Tratamento do Vitiligo vai ficar um nome extenso, o Instagram é arroba Tratavitiligo. E obrigada pela oportunidade, foi um prazer. Ah, doutora, que maravilha. Nós que estamos super egojizados aqui, Tratavitiligo é o seu Instagram, né? Então a gente consegue falar diretamente com a senhora. Que alegria, prazer receber a Vitilinda e a doutora especializada nisso, professora da UERJ, tão carimbada, tão experiente, tão carinhosa. Nossas câmeras e o nosso programa está sempre aberto para vocês. Voltem sempre com mais novidades. Gabriela, quando você fizer trabalhos, quando você fizer desfiles, liga para a gente, conta para a gente que nós estamos loucos para divulgar e mostrar você aqui. E fiquem sempre conosco aqui na TV Alerj. Nós somos muito gratos pela sua audiência, que nós sabemos muito bem que é uma questão de escolha. E até o próximo programa. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto